Olá a todos, bem-vindo com vocês? Espero que sim. Eu vou ler para nós Mateus 24, a partir do versículo 3º. O princípio das dores. No monstro das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, é mistério, que isso aconteça, assim acontecer, Mas ainda não é o fim. Porquanto, porquê, se levantará nação contra nação, reino contra reino, E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Maravilha! Aqui o Senhor nos dá diversas dicas acerca do tempo do fim. E nós temos visto, no último século, duas grandes guerras. Terremotos de grande magnitude. Nós temos visto, já no século atual, rumores de guerra. Como agora, entre Israel e Irã. Entre China e Taiwan. Uma guerra, propriamente dita, entre Rússia e Ucrânia. Enfim. Agora, de todos os sinais, na minha modesta e humilde opinião, o mais patente, nos últimos dias, nos últimos tempos, é o amor se esfriando de quase todos. Todos nós ficamos sabendo, e acredito eu, ficamos estarecidos com a história do tio Paulo, já falecido na agência bancária. Ele, com a boca aberta, lá, já cadáver, e a sobrinha tentando fazer um empréstimo em que ele assinasse lá os papéis. Não há adjetivos para qualificar isso aí, não há palavras para descrever isso aí. Bizarro é o mínimo que eu posso dizer. Porém, em sua morte, nessa bizarrice, o tio Paulo está nos prestando um bom serviço. Ele, ali, com aquela boca aberta, ele está gritando. Gritando muito forte, gritando muito alto. A plenos pulmões que o amor está se esfriando de quase todos. O tio Paulo, ali, naquela agência, já falecido, com aquela boca aberta, ele está gritando. Jesus está voltando. O amor está se esfriando de quase todos. Nós estamos vivendo em uma era na qual as pessoas, principalmente aqui no Ocidente da Terra, experimentam uma liberdade talvez nunca antes experimentada na história do mundo. Dependendo do lugar onde a pessoa viva, há até, entre aspas, por favor, um excesso de liberdade. E o problema não é a liberdade excessiva, jamais. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não sabe o que fazer com essa tal liberdade, como diria Alexandre Pires. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Besteira! Muitas vezes, o que não deve ser feito. Então, esse excesso, mais uma vez, entre aspas, por favor, de liberdade, se mal utilizado, pode levar, aí sim, sem aspas, a um excesso de iniquidade. Consequentemente, o amor se esfria de quase todos. É algo, é uma relação de causa e efeito. É instantâneo, é imediato, é automático. Tudo, hoje em dia, é digital, é instantâneo, na velocidade de um clique, é virtual. Sendo assim, os relacionamentos humanos vão se deteriorando. Não há mais a paciência, o tempo, para deixar o amor, a amizade, o companheirismo, a lealdade, amadurecerem numa relação entre seres humanos. É tudo virtual, é tudo imediato. Tudo isso gera o esfriamento do amor, sem sombra de dúvida. Além disso, nós estamos vivendo em uma sociedade polarizada, altamente polarizada, principalmente no ocidente da Terra. E essa polarização idiotizante gera o quê? A dessignificação do ser humano. Como fulano não votou no candidato no qual eu votei, ele é automaticamente satanás na Terra. Ele é automaticamente meu inimigo. E aí você vê famílias com irmãos que não se falam, pais e filhos com relações tremecidas, amizades desfeitas, por conta de quê? Da polarização. Idiota e idiotizante, que gera o quê? O esfriamento do amor. As pessoas hoje, elas querem estar certas. Não importa a barbaridade que digam ou que pensem. nós estamos vivendo nesse exato momento que grava esse vídeo, uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Houve jornalista de um jornal muito famoso de São Paulo que escreveu que tal tragédia é um castigo divino porque o Sul votou majoritariamente em um candidato do qual o colunista não gosta. Então, por conta de o Sul ter votado num cara de que o colunista não gosta, Deus castigou o Sul. olha a que ponto você consegue enxergar o esfriamento do amor. Hoje em dia, a palavra empatia é tão utilizada, né? Tão utilizada por muita gente, mas na hora H mesmo, cadê a empatia? Uma galera enorme nas redes sociais fez a mesma coisa que o colunista disse bem feito, bem feito e que chova mais e que haja mais mortos e que a tragédia se intensifique e passe para a Santa Catarina, para o Paraná. Por quê? Porque são estados que votaram num candidato do qual não gostamos. E do outro lado acontece muitas vezes algo similar. alguém que votou no presidente atual que posta alguma coisa dizendo que por exemplo a inflação está alta, que foi assaltado, que teve algum problema particular, o pessoal do outro lado diz bem feito quem mandou votar em quem você votou. quer dizer o amor se esfriando de todos os lados. Você vê todo tipo de fobia hoje em dia, você vê todo tipo de ismo todo dia, você vê as pessoas querendo ter razão conforme já falei e não tendo empatia e amor umas pelas outras. E eu repito para encerrar esse vídeo o que eu falei no começo. Tio Paulo está lá na agência bancária falecido de boca aberta gritando e gritando bem alto. Jesus está voltando. Fiquem alerta porque ele está voltando. O amor se esfriando de quase todos na minha opinião é o principal sinal de que o dia vem e não tardará da volta do Senhor. Quem tem ouvido os ouça espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um forte abraço e muito obrigado.